Estão sofrendo a camara? Estão sofrendo a camara? Não guardo nada Agarra na grelha agora Abaixa por aqui A caixa está ali andando Abaixa está ele Agarra, agarra Abaixa, abaixa Abaixa para trás É bom o braço Não meu, dá-lhe-lhe-lhe Está filmado A caixa está, a caixa está Queres que viram? Só um bocado, só um bocado Não, só um bocado Ah estou para o zero E se é que tem sanguíneo, vai dar no custo. É só um bocadinho, não faz mal nenhum. Não quer, não quer, dá o outro bom. Não se prova aí, Kander. Já provou? Não, não quer, não quer. Não tem álcool. Ele já provou? Já provou a apetece? Já? Pessoal, vai. Pessoal, vai aí, mano. Vai, eu vou fazer uma bifana para mim. Vai, eu vou fazer uma bifana para mim. Chama-lhe a puxa, vê o que é. Moço, queres o que é, moço? Ele não está cá. Não, Leandro, Leandro. És tu, és tu. Fui não para cá. Então, quase não vens atar? Não é, pede, foi à tia. Vens atar com a tia. Já foi. Ainda dá para ter mais de uma bifana? o o o o o o o o O que é o Alvaro? O que é o Alvaro? Ele seria o Alvaro na parte? A gente vai dar uma travessa Faz a minha travessa Faz a minha travessa aí Espera, espera Olha, mete aqui O Alvaro, também que tu O Alvaro, vai a nossa casa Vá a nossa casa Vá a nossa casa, vem a sua branca, tudo lá Está onde? Estão no avaluxo. Estão no avaluxo. Vem-me tocar a campainha, vê se alguém é em casa. Caralho, ainda se morava. Estão virados cá. Estão virados cá. – É. – É. – Abrela. – Estão virados cá! – Estão virados cá. – Estão virados cá. – Estão virados cá. – É, mas está fixa. – Vai, é, mas ela tá pra... – Abril. – Então entra, entra. – Não consigo ir. – Já foi buscar o seu vento. – Não, não, espera. Espera. Já há alguém que está fazendo uma trinada ao fim. Hã? É? Espera. Todos vamos jogar isso? Espera. Vai quase vai. Quando tiver, diz o próprio coisa para jogar. Ei, caralho. Isso. Ninguém vem pra nós, cada vez mais nos divertindo prontos para enfrentar o desconhecido Nós navamos de casamento Nós nascutamos com prece Nós nascutamos com prece Nós nascutamos com prece Porque já está Porque já está Você tem um comentário ou um minhão? Não Não, então já abre um pouco O inglês é sozinho? Não, não é como... Tudo com muito, pá Vai, fecha E que está? Pode segurar, pode segurar Vai, pode Então tá bom ou não? Pro, pro primeiro, pro primeiro Então tá bom ou não? Sim, senhor, sim, senhor, cá está Esse chefe está aprovado, tá bem? Vou ajudar